É isso aí galera, bem-vindos a mais uma trilha, hoje temos aqui um TR4, todo transformado, ó o amarelão aí, lá atrás tem mais um troller, vambora começar a trilha aí. Escolher o caminho aqui que a gente vai passar, tem por aqui, por aqui também, ou por aqui. Boa! E aí Vamos lá. 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 Tá bem justo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passagem estreita aqui entre as árvores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fácil. Vamos lá. 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 Mais uma guinchada rápida resolveu o nosso problema. Bora! De boa! Vamos lá. 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 Tem pouco barro aqui, né? Vamos lá. 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 Bom, é isso aí, galera. Fim de trilha. Vocês viram que hoje foi uma trilha bem 880, né? Ou passa fácil ou atola até o talo. Mas foi bom que a gente deu pra testar bem o guincho e com certeza tá aprovado. Valeu, galera. Valeu. Show. Mas é isso aí, turma. Fim de trilha. Tá aí a terra em Monstrona. Meu troller amarelão. E o troller branco. Valeu, turma. É isso aí. E até o próximo vídeo. E aí, gente. Tchau. Tchau.